Oi gente, pois é, até o Mais Médicos no momento do desespero está valendo para o governo Bolsonaro e ainda bem que essas medidas estão sendo tomadas, embora eu considere que elas são absolutamente insuficientes para a magnitude do problema, mas melhor do que nada. Os números em relação à crise econômica já são bastante preocupantes, em termos internacionais e nacionais. As estimativas da FGV, por exemplo, em relação à PIB, são negativas de 4,4 e alguns estudiosos já estão falando em recuar menos 6, o que seria, enfim, dramático. E, embora o número de fatalidades ainda não seja tão alto no Brasil, mas é absolutamente lamentável o número que nós já temos, pode ser muito maior, porque nós estamos ainda na primeira fase do contágio, o que é bastante preocupante. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini, e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Então vamos falar dessa coisa dos mais médicos, não é? E do tweet do Jair Bolsonaro, né? Ele soltou no Twitter. As inscrições para a seleção de 5.800 profissionais para atuação no programa Mais Médicos e a renovação da adesão de municípios foram prorrogadas e vão até domingo, às 18 horas. E ele colocou os detalhes, enfim, informações do Ministério da Saúde, né? Vale a pena lembrar que Bolsonaro passou anos combatendo o programa Mais Médicos e atacando os profissionais cubanos. Ele ficava chamando eles de espiões e terroristas, né? E agora ele prometeu a contratação de 5 mil, quase 6 mil novos agentes de saúde, né? O governo cubano, ele informou que enviou uma brigada de médicos à Itália. É a primeira vez que médicos cubanos são enviados para um país de primeiro mundo. Isso ilustra o tamanho da crise, né? O Cuba, há um bom tempo, faz a chamada diplomacia médica, né? E, por exemplo, em 2010, médicos cubanos estiveram na linha de frente do combate à cólera, no Haiti, ebola, na África Ocidental, né? E no Brasil, os médicos cubanos foram enviados para os confins dos países para ajudar ao combate da dengue e a falta de atendimento é continuada em áreas distantes, enfim, em áreas que têm uma densidade de médicos muito, muito baixa, né? Aqui tem a fala do Leonardo Fernandes, que é um especialista em cuidado intensivo e que tem 68 anos, o que me preocupa porque ele faz parte da população de risco, né? E diz ele Olha, e o que ele está dizendo é verdade, porque uma pessoa como ele não pode ir para uma situação dessa e pensar que não está no risco, né? Ele vai estar exposto e, enfim, os profissionais de saúde de mais de 60 e mais de 65 anos podem ficar doentes, e aí a situação se torna bastante difícil, né? Disse ele Quem fala que não tem medo é super-herói, mas nós não somos super-heróis, somos médicos revolucionários, né? A Itália é o país com o maior número de mortes pelo coronavírus, contabilizando 4.825 vítimas fatais, com 53.378 casos confirmados Com comparação, a China, mesmo com mais de 81 mil infectados, tem 3.144 vítimas fatais Aí vocês podem estar pensando, poxa, por que a China, que tem bem mais infectados, teve menos vítimas fatais? Isso decorre da constituição demográfica da China A China é um país de uma população muito mais jovem do que a população italiana Ou seja, os países europeus, em geral, são países com uma população idosa muito mais numerosa do que os países asiáticos Então, a China tem uma população menos idosa e, por isso, a letalidade do vírus foi menor no território chinês Ainda assim, morreu bastante gente e, embora a China tenha conseguido controlar através de quarentena Existem evidências de que podem ter novos focos de epidemia, dessa pandemia, lá na China O médico cubano Graciliano Dias diz Iremos cumprir uma tarefa honrosa, baseada no princípio da solidariedade Desde o início da pandemia, Cuba já enviou brigada de médicos para Jamaica, Venezuela, Nicarágua, Suriname e Granada No Brasil, o ministro da Saúde declarou que irá solicitar que os médicos cubanos que permaneceram no Brasil Após serem dispensados no programa Mais Médicos, voltem ao trabalho para combater o Covid-19 É isso aí, né? Olha só o que disse o ministro da Saúde da Jamaica Em um momento de crise, o governo cubano, o povo cubano, se colocou à altura dos conhecimentos e atendeu ao nosso chamado O Reino Unido também agradeceu a Cuba por ter permitido que um navio de cruzeiro com pacientes infectados pelo Covid-19 Atracasse no porto de Mariel O navio já havia sido rejeitado por diversos países Com autorização de Havana, os mais de 600 passageiros puderam ser evacuados e repatriados, a maioria para o Reino Unido Mas Cuba também deve se preparar para a propagação do vírus em casa Até agora já foram registrados 21 casos e uma vítima fatal Isso no momento que eu estou fazendo esse vídeo Pode ser que os números sejam maiores quando vocês assistirem, não é? Nessa sexta-feira, o presidente cubano Miguel Díaz Canel anunciou o fechamento das fronteiras para não-residentes De acordo com routers, milhares de médicos e estudantes de medicina estão realizando triagem casa a casa E por isso também estão se expondo, não é? O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Bem, eu sempre disse aqui no canal que a gente tem que aprender a ver a realidade com nuances Ver a realidade com nuances não é uma coisa fácil no clima político atual E o que significa ver a realidade com nuances? Nós precisamos reconhecer... Você não precisa elogiar todo o regime cubano para reconhecer as atitudes de solidariedade internacional que eles realizam Então você pode... Isso é ter um olhar com nuances da realidade Elogiar a atitude de solidariedade Elogiar Enfim A parceria que eles estão estabelecendo, inclusive com a Itália, com o Reino Unido Com a Jamaica, com outros países Buscar uma parceria com o Brasil Essa tem que ser a pressão dos movimentos progressistas E dizer, olha, nós precisamos da China Nós precisamos de Cuba agora É uma situação muito dramática E até quando essa situação dramática passar, e ela vai passar Nós precisamos continuar defendendo essas parcerias Sem nunca ter que dizer Ah, o regime cubano em todos os sentidos é maravilhoso Isso é muito importante, gente Nós podemos continuar Como... Eu estou falando por mim agora Eu sou um democrata radical Eu defendo ampliação da democracia Uma democracia muito maior do que a gente tem E isso implica ser coerente com essa defesa De criticar países que têm estruturas autoritárias Que têm presos políticos Que têm censura Que têm autoritarismo Tanto Cuba quanto China São países que têm autoritarismo São países que têm ditaduras Isso significa que nós devemos E aí, falando para as autoridades públicas Falar isso em um momento de crise É óbvio que não É óbvio que no momento da crise Você não deve falar isso para esses países E ter diplomacia Envolve ressaltar os aspectos positivos desses países E de uma forma diplomática Dizer, olha, seria preferível Não é que o país caminhasse na direção da democracia Se for perguntado sobre censura Dizer, é errado Mas não enfatizar isso agora Que é exatamente o que o irresponsável E eu queria adjetivar de outras formas Mas vou me controlar Do Eduardo Bolsonaro Dos bolsonaristas E dos Trump Da vida E dos seus aliados Estão fazendo Não é esse o momento Que você, precisando da ajuda desses países No caso chinês, então é mais dramático ainda Você vai atacar Os aspectos problemáticos desses países Ainda mais Quando o Brasil e os Estados Unidos Estão bem longe de serem grandes exemplos de democracias O Brasil é um país de uma tradição profundamente autoritária E as pessoas que estão criticando a China São pessoas que apoiaram e apoiam Ditaduras De sinal invertido De direita São as últimas pessoas que deveriam estar criticando Regime ditatoriais com base no autoritarismo Ter uma visão de nuances Envolve Uma coisa sofisticada Que a gente precisa cultivar Enquanto povo Enquanto civilização Que é o que? Olhar para a realidade E reconhecer A realidade como ela é E se ajustar A nossa A nossa Nossa ação pública Nosso Nosso posicionamento As condições da realidade Por exemplo A Arábia Saudita tem um dos regimes Mais brutais Do Oriente Médio É um dos maiores violadores de direitos civis que existe Isso significa que Nós devemos defender Que se façam Façam uma guerra contra a Arábia Saudita Para modificar o regime deles? Não Não Uma guerra Simplesmente vai Ampliar o sofrimento E pode fortalecer Inclusive As forças teocráticas Dentro do país Então o que nós devemos defender É Limitar a ajuda O caso americano Por exemplo Que é um dos países que mais ajuda A Arábia Saudita Dizer Nós só vamos ajudar Se vocês começarem A caminhar Na direção da liberdade Da democracia De vocês começarem A parar Com essa Com essa violação de direitos humanos E direitos civis Condicionar A ajuda E a colaboração A esse tipo de coisa Não agora Não no momento de crise Mas em um outro momento No momento de crise Ajudar Por questões humanitárias E usar o fato de ter ajudado Num momento posterior Para empurrar aquele país Em uma direção Mais humanitária Como um todo Porque crises humanitárias Existem as crises globais Que afetam todos Como durante uma pandemia E sempre afetam os mais pobres E os que tem menos poder Mais Porém As pessoas mais pobres E as pessoas em situação difícil Que são perseguidas por esses regimes Ou que vivem em situação de opressão Em regimes Em países altamente desiguais Como é o caso do Brasil Estão permanentemente Sofrendo uma situação De necessidade diária Ganhando a sobrevivência diariamente E por isso Nós precisamos empurrar Essas medidas Permanentemente Enfim Ter uma visão Que vê nuances Tem que reconhecer Que a China Apesar do autoritarismo Do regime Levantou milhões De pessoas Da pobreza Isso significa Endossar as atitudes Autoritárias da China Óbvio que não Por isso gente Por uma visão Que percebe As nuances Da realidade Que percebe Os detalhes Da realidade E que Não abre mão Dos princípios Justamente Por não abrir mão Dos princípios Defende Uma série de medidas Pro Classe trabalhadora E A favor De proteger Toda a humanidade É que nós precisamos Ter Essa visão Mais complexa Sobre o mundo Essa é uma das razões De ser do canal Quando eu criei Esse canal Eu queria justamente Furar Um pouco Do senso comum E daquilo que é dito Na mídia corporativa Sem muito exame E venho fazendo isso Já há algum tempo E espero que Esteja contribuindo Para a reflexão E para Enfim Para vocês pensarem O mundo Para todos nós Começarmos a pensar O mundo E vocês me ajudam muito A ver Coisas por ângulos Que eu não tinha pensado Uma das coisas Que eu quero agradecer A vocês Agora nesse Final desse vídeo É dizer para vocês Que às vezes E é muito comum Na verdade Que vocês apontem Coisas Nos comentários No chat Que Eu não tinha percebido E olhar Essa questão Por um ângulo Diferente Força Com que eu Pense mais Sobre a questão E também Faça um Polimento Das minhas posições E do que eu estou Defendendo E é esse Esforço Contínuo Que nós Precisamos fazer Para entender A luta Política Como uma luta Constante Por uma sociedade Mais justa Mais democrática Mais igualitária E com mais Liberdade Enfim Era isso que eu tinha Para dizer Sobre esse assunto Se vocês gostam Do que eu faço Aqui no canal Se inscrevam Dê um like Compartilhem E quem sabe Se tornem apoiadores Do canal Tchau Tchau